Solta a viola, mais um hit do Majancinho, solta, solta Aguinaldo Paredão, Thiago Xenosson, botaria, botaria, botaria Hummer Music e gravações, eles piquem, né? Soneco Paredão, gringos joias Dá um toque e gravações Tu tá nervoso, deitar na cama Só primeira vez, na provando que me ama Tu tá nervoso, cama desgraça Tu tá nervoso, relaxa e goza Relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa Vai, Gustavo, vai, 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 vai Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa e goza Solta o solinho, solta o solinho, solta o solinho Ei amor, é Carol Ferreira, tá nervosa, você tá na cama com mais dozinho, calma, pô, calma É, lá lá e raizuna, eita raio, tá nervosinha, calma, pô, calma Vou cantar agora pra você, calma, calma Tu tá nervosa, deita na cama, só primeira vez, tá provando o que me ama Tu tá nervosa, cama de grama, tu tá nervosa, tu tá nervosa Relaxa e goza, relaxa, 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 relaxa... Agora goza, agora goza Relaxa 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 relax Legenda por Sônia Ruberti